Música Eu só desembaraço molhado com creme Música 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 Tem esse aqui que é da Duitratas, mas tem o da Jones também, né? Esse aqui eu comprei na Comé, é spray de embaraçante que tem. Esse aqui é a Crafa da Fú, bem bonito, cheiro de Duitratas, é docinho, cheiro de coisa que é bebê mesmo. E tem o da Jones também, a Boticário também tem. Aí não precisa lavar pra tirar. Não, você vai espirrar e vai desembaraçar ela. Vai ficar o cheiro e vai ficar no marido. É, você vai espirrar e vai ficar no marido. Obrigada. 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 Obrigada.